Opa! Fala galera! Me segui no vídeo de hoje. Estamos trazendo um jogo da 616, a do Noite de Carnificina. Adam é um adolescente de 13 anos que mora com a mãe em um bairro tranquilo. Quando recebe a notícia de que é um assassino a solto, Adam começa a suspeitar que seu vizinho pode ser demido assassino. Ele não passou. Você mora. Ok. Tch. Ah. O que é isso? Acid e depois corta os seus corpos usando uma machete. Qualquer informação, por favor, chamem a polícia imediatamente. Obrigado, Hayden. Este é o momento de se cuidar. Não confiar em qualquer um estranho. Não fique sozinho na rua na noite. Tenha as portas da sua casa ligadas. Deus tenha misericórdia em nós. Este foi o papel de noite. Eu sou Thalys. Obrigado e boa noite. Tá bom. Isso. Alô? A minha mãe é a Velma, é? A minha mãe é a Velma, é? Eu conciência a nossa corpóra. Vou botar a porta na rua. Tá bom. É só a porta. É só a porta. Eu vou botar a porta. Só a porta. Realmente tá tarde, Alan. Melhor você ir dormir. Ok, mãe. Eu tô indo. Fica a porta, porra. Fica. Fica. Fudeu. Assim. Ó, tu chega na casa, né? Como sempre. Caralho. Hum. Talvez fugir de carro. Vou pegar uma arma aqui embaixo. Ó, tem uma martela. Um outro negócio aqui. Vou subir, né? Esse é o meu quarto? Olha. Upkiller 4. Primeiro vizinho é meio... Aba... Estranho. É melhor ele... Cara, velho. Paradão. E a porta não tá nem trancada, velho. Pô, minha família... Falou melhor de dormir, mano. Deixa eu... Tchau. 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 Puta que pariu. Ai ai. Acho que eu escutei um grito. É mesmo, é? Eu avisei pra trancar a porta, caralho. Não vai da minha mãe? Foi do vizinho? Aham Não tem nada aqui Acho que tem que ter pegado meu binóculos Na verdade Vamos aí É um corpo Meu Deus, o vizinho é o assassino Onde ele vai? Eita porra Mãe, mãe, mãe O vizinho Essa história de novo Be, 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 out Man Nautração Mann, é possível Ssrs Man É verdade Sério? Ah. Ai, veja, não é possível no crédito. Puxa que dá. Lampi. Qual é a ideia? Ai, ai. Não acordou. Que isso, cara? Boa noite, filho. Como foi seu? O que a gente tá vendo aqui, mãe? Oi, Adam. Então... Esse aqui é meu amigo? Não é foder, não. Não seja rude. Porra, é o vizinho. Merda, o assassino... Vai dormir aqui essa noite. Não, não, não. Não, não. Não é igual não, cara? É legal não, cara? Sim. Que desgraçado que ficou me olhando, cara Referência, bravo? Olha Ixi Boa noite Não sei como correr para o meu armário, quando aqui dentro E meu melhor lugar de esconder Mãe A mãe já era, meu querido Só a mãe foi de beijo Acho que tem que pegar o binóculos Ó, é isso mesmo Ele não está deixando eu tirar o binóculos É a minha mãe Não mãe, onde você está indo? Merda Se eu machucar o meu coração da minha mãe, eu te mato Eu quero ligar para a polícia Ai meu Deus Eu tenho que saber qual é? Meu vizinho é um assassino Ele fica com a minha mãe Pedindo direita Fudeu Eu tenho que esconder aqui, né? Eu tento Lise E o que é? Onde é? É bom? É bom? É bom? É bom? É bom? É bom? Não quero é Não é possível Ele matou o policial Não dá pra abrir a porta Eu ia pegar a arma do policial, né? Não dá pra ir pra caralho Nada aqui Ih Olha o que veio da garagem, vocês são Mãe? Não Nossa, que pesadelo Meu Deus do céu, velho Puta, ele vai viver? Minha moça tá mexendo Mas não sou eu não Acho que ele já foi Não dá mais pra esconder ele Não dá mais pra esconder ele Ah, pule... Da janela, ou... Salte pela janela ou chute as bolas da assassina Calma aí, cara Chuta essa porra Uou 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 Senai é pica Toma Au Ah, não Não colocaram esse meme Do cara levando choque Caralho Caralho Tão simples, né? Resolver um assassinato Se bem que... Essa música é épica, hein? Essa música é épica, hein? Bom, agora a gente vai pular pela janela e a gente vai morrer, quer ver? O que é que a gente vai morrer? Chutar a bola da assassina tudo bem, né? Agora pular a janela Eu vou ter que ir lá Cai, 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 cai Cai, 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 cai Cai, 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 cai Tudo bem Deu certo Não Quero se esperar Vou dar aquela cortadinha básica E aí E aí E aí E aí Ahn... Pular pela janela. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é muito alto, né? Meu Deus, olha o XJ. Era óbvio que ia morrer agora. Porra! Bom, esse foi o vídeo, muito obrigado para quem foi o da Gora. Se vocês gostaram deixa o like e se inscreva. É... 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 Tchau!